E aí galera, aqui é o Yang e eu trago pra vocês hoje mais um vídeo, e um vídeo diferente dos vídeos que eu tô acostumado a fazer aqui no canal. O fato é que ontem, no dia 2 de novembro, a gente bateu um ano de monetização aqui no nosso canal do YouTube. E eu queria hoje, além de agradecer demais a minha comunidade aí por toda essa parceria de um ano de canal monetizado, e também por esse um ano e meio de YouTube que estão me acompanhando aí já, eu queria aproveitar pra falar um pouquinho sobre a minha jornada até aqui, o quanto dá pra ganhar nesse um ano de YouTube monetizado, e também passar algumas dicas de coisas que eu fiz pro meu canal e de coisas que você pode implementar pro seu canal pequeno, se você tá começando seu canal de games, quer ter um canal de games, o que você pode focar pra ter um ano de canal monetizado bem bacana que nem foi o meu. Então sem mais delongas, vambora pro vídeo. Bom galera, e vamos direto pras duas primeiras coisas que eu acho que são muito importantes, que foram coisas que eu aprendi lá quando eu comecei a minha jornada no YouTube. A primeira delas é que você não precisa de um equipamento gigantesco e fenomenal. Por mais que aqui atrás vocês estão vendo atualmente um computador com duas telas, Stream Deck, não sei se tá aparecendo aí na tela, microfone, um fone bacana e tudo mais, aqui tem um ring light atrás de vocês, tem uma câmera bacana, uma webcam legalzinha, eu não comecei com isso, eu comecei com uma câmera simples, na verdade meu primeiro vídeo nem tinha câmera, eu comecei com um microfone bem básico, custava ali uns 100 reais mais ou menos, e eu comecei com um computador muito mais básico fazendo meus primeiros vídeos. Mas dependendo do jogo que você vai jogar, até no celular você consegue fazer as suas gravações e as suas edições também. Hoje em dia o YouTube Studio Precelular ele é bem bacana e dá pra você fazer isso tudo pelo celular, pesquisando em outros canais aqui no YouTube mesmo, como que você faz pra produzir os vídeos dessa forma. Conforme você vai evoluindo, conforme você vai monetizando o seu canal, conforme você vai começando a ganhar um dinheirinho, você vai comprando equipamentos. É um investimento galera, se vocês querem ter um canal grande de sucesso no YouTube, eu imagino né, porque o meu canal nem é tão grande assim, mas a ideia é você ir reinvestindo nesse seu trabalho. E a segunda coisa que eu aprendi é que se você quer ter um canal de jogos, é muito mais fácil você escolher um jogo só, um jogo que você gosta e de preferência um jogo que interaja com a comunidade. Comunidade é uma coisa que fortalece demais um canal a crescer, e foi uma das coisas que eu sempre prezei muito aqui no canal. Hoje em dia eu tenho um canal do Discord com mais ou menos 2 mil pessoas lá, eu tenho 3 grupos do WhatsApp praticamente lotados, e a galera interage lá o dia inteiro, entre si e comigo também. Isso fortalece o grupo e mantém as pessoas unidas, mantém a taxa de visualizações do meu canal alta, pra um canal pequeno. Então depois eu vou mostrar pra vocês ali, e pra um canal que tem 5 mil, quase 6 mil inscritos aí, o meu canal tem uma taxa de visualizações alta dos vídeos. Isso é bem importante pra que você continue monetizando, e pra que você possa aproveitar o algoritmo do YouTube. Então de novo, buscar um jogo que você gosta muito, e que você tenha uma chance de criar uma comunidade bacana dentro desse jogo, que vai acompanhar os seus vídeos. A outra dica que eu dou pra vocês, que é extremamente importante, é a frequência. E eu acho que essa é o que a maior parte dos canais aí pequenos devem pecar, com relação ao crescimento do canal. Frequência nos seus vídeos é extremamente importante. Se você postar com frequência, nas mesmas datas, na mesma frequência, vai dar boa, clã. Então assim, tem a galera que posta um vídeo, dois vídeos por semana. Não tem problema você postar um ou dois vídeos por semana, desde que você poste esses vídeos no mesmo horário, do mesmo dia. E isso é bem importante, porque o seu espectador vai estar esperando aquele dia já. Dessa forma você mais uma vez aumenta a retenção, aumenta a taxa de que a comunidade vai interagir com o seu vídeo, e aumenta a expectativa, né? Aquele seu viewer que gosta mesmo do seu conteúdo, logo antes do horário do vídeo, ele já vai estar ali atualizando a página do seu canal, ou ele já vai estar ligado que, ah, hoje tem vídeo do Yang, então ele já vai estar ligado ali. Uma coisa que eu fiz pra acelerar o meu crescimento, foi que no começo eu postava um vídeo por dia. Então, dava um trabalhão, mas isso fez com que eu conseguisse crescer rápido até a monetização, e depois da monetização eu mantive isso durante um bom tempo. Ao ponto que chegou a minha vida, começou a interferir algumas coisas, e tudo mais, e eu acabei diminuindo um pouco a taxa de vídeos que eu faço por semana. Mas os meus vídeos saem todos sempre a 5 e meia, né? E eu busco postar vídeos minimamente segunda, quarta e sexta hoje em dia no meu canal. Terças e quintas tem vídeos variados, de vez em quando tem, de vez em quando não tem, mas a taxa de segunda, quarta e sexta, ela é basicamente garantida, vai ter vídeo lá no canal. Então essa frequência, ela é super importante pra você conseguir uma boa retenção, e uma boa interação com o seu público. E lógico, né? Criar a comunidade é super importante. Então cria um canal no Discord, cria um grupo no WhatsApp, cria uma página no Instagram, outras redes sociais, que isso vai criando essa interação e vai mantendo as suas pessoas ali. Aí você vai falar pra mim, Nossa, Yang, mas parece que todas essas dicas que você tá dando é pra eu chegar até a monetização. E eu vou falar pra você que na verdade não. Todas essas dicas de interação que você tem com o pessoal do seu canal, servem muito pra você chegar até a monetização, mas ela é muito eficiente também, pra que você possa manter durante a monetização uma boa taxa de visualizações. Gente, pra quem é monetizado, você vai ganhar de acordo com o número de visualizações que você tem. Se o seu vídeo dá 20 mil visualizações, você vai ganhar mais do que um vídeo que dá 10 mil. E assim por diante. Então o nosso objetivo, como monetizados, vai ser que as visualizações estejam bacanas. Então pra isso você tem que entregar um bom conteúdo, você tem que entregar com frequência e quanto mais você engajar a comunidade, melhor. Bom gente, então estamos aqui no YouTube Studio do meu canal. Esse foi o meu último vídeo postado. 2 mil visualizações aí em 3, 4, em 5 dias. Na verdade, esse vídeo foi postado na sexta-feira da semana passada. Tô quase com 6 mil inscritos aqui, né? O meu jogo, ele é um jogo bem nichado. E o nicho dele é um nicho interessante pra mim. Eu gostei do nicho dele quando eu escolhi ele como jogo pra ser o meu jogo aqui do YouTube, tá? Vou te mostrar aqui pra vocês algumas estatísticas. Então eu vou colocar aqui estatísticas dos últimos 365 dias. Então já dá pra ver que a gente teve nesse 1 ano 902 mil visualizações. E se vocês forem ver aqui, como eu tive uma alta de visualizações aqui mais ou menos em maio e depois o meu canal começou a dar uma decaída nas visualizações. Por que disso? Porque como eu falei pra vocês, eu decaí o número de vídeos que eu tava postando por semana. Então naturalmente ele vai decair a questão do meu número de visualizações. Mas a qualidade dos meus vídeos aumentou bastante. Então isso importa pra mim também. E eu posso dedicar o meu trabalho a outras coisas além de só no YouTube 100%. Como vocês podem ver aqui, a gente tinha uma média de visualizações aqui em novembro do ano passado de 1.000, 1.200 visualizações por dia. Enquanto hoje a gente pega aí uma média de 1.700, 1.500, 2.000, 2.700, 3.000. Nos dias mais baixos aqui a gente pega 1.500. Enquanto lá a gente pegava uma média de 1.000. Então o nosso canal tá crescendo durante todo esse tempo de monetização. Durante todo esse tempo a gente já adquiriu 4.600 inscritos, logicamente. Já que a gente tem que ter de 1.000 aí pra se inscrever. E a minha monetização nesse 1 ano foi 5.651 reais. Lógico que isso vem em dólar, então tem uma variada aí. Mas é mais ou menos isso que eu ganhei com a monetização especificamente do canal, certo? Então os nossos vídeos aqui eles batem 2.000, 1.400, 1.300, 1.600, 1.400, 1.900, 2.000 visualizações por vídeo. Os vídeos menores batem 1.000, mas esses vídeos que batem 1.000, eles geralmente são vídeos de longo prazo. Então são vídeos que as pessoas vão continuar assistindo durante um bom tempo, né? Várias pessoas ao longo dos anos vão estar buscando esse tipo de conteúdo. Ele não é um conteúdo tão apelativo, mas ele é um conteúdo que vai durar por bastante tempo pra as pessoas virem aqui visualizar. E esses conteúdos que são um pouco mais apelativos são aqueles que dão ali 2.000, 3.000 visualizações num dia. Pra um canal que tem 5.716 inscritos, tu ter 2.000, 3.000 visualizações num vídeo que foi postado há 3, 4 dias é muito, gente. Imagina que eu tô atingindo desses meus inscritos quase metade deles, né? Então por que que isso é bacana? E como que eu consigo fazer isso, né? Primeiro, isso é bacana porque a galera tá curtindo mais o meu conteúdo, tá engajando mais no meu conteúdo, mantém a minha taxa de visualização alta. Isso é bacana porque vai me gerar uma renda maior dentro da minha monetização, já que as pessoas vão estar assistindo mais o meu vídeo. E como que eu faço isso? Bom, através de você criar uma comunidade em volta de tudo isso, né? Então como eu falei pra vocês, eu tenho um grupo no Discord em que eu tenho bastante gente lá, eu ajudo o pessoal, tiro dúvidas, dou dicas, tô postando sempre coisa lá. Eu tenho meus grupos do WhatsApp e eu faço lives na Twitch também, então isso também engaja bastante o conteúdo com a galera aí, então é bem, bem bacana. Todas essas coisas me fazem ter uma taxa de visualização um pouco mais alta, e assim eu consigo manter a minha monetização numa forma bem saudável e bem bacana. Então eu diria que criar uma comunidade é uma das principais dicas que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. E a última dica que eu tenho pra dar pra vocês hoje é o seguinte, vídeos pra iniciantes nos jogos são sempre os que dão mais visualizações, certo? Então se você vai criar um canal de jogos, você busca aquele vídeo que vai ser pra iniciantes e que vai ter dicas básicas, porque você vai atingir absolutamente todo mundo com esse vídeo, todo mundo que chegar novo nesse jogo vai buscar isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal que tá atingindo a marca dos 30 mil visualizações, e por que esse vídeo tá atingindo a marca dos 30 mil visualizações? Porque é um vídeo de dicas pra iniciantes. E se você for ver, inclusive, ele foi postado no dia 14 de junho de 2020. Sabe o que isso significa? Ele foi o meu terceiro vídeo do canal. A qualidade dele não é tão boa, a thumbnail dele também não é tão boa. Como ele é um tópico que chama muita atenção, ele é um vídeo que tá aí, todo mundo que vem pro jogo pesquisa por dicas pra iniciantes principalmente. E essa é a minha dica final pra vocês. Gente, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Se você quer criar um canal de jogos, reassiste o vídeo, acho que é bem importante todas essas dicas que eu dei aqui pra vocês. Eu pesquiso bastante sobre coisas aqui pro canal, então, muito do que eu tô trazendo pra vocês é da minha experiência e é de pesquisa, dicas de outros youtubers, dicas de gente grande aí que tá no YouTube que eu trago aqui pra vocês nesse vídeo. E galera da minha comunidade, queria agradecer demais aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo também, um pouquinho do insight de como é o meu trabalho aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho disso. Eu queria agradecer muito todo o apoio que vocês dão pra mim, todo o suporte que vocês dão pra mim nesse um ano aí, um ano e meio de canal, né, um ano monetizado. E espero que a gente possa seguir por mais vários e vários anos juntos, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, compartilha esse vídeo aqui com alguém pra que alguém possa ajudar e possa começar no YouTube também. É uma carreira tão bacana, é uma coisa tão legal de se fazer. Eu particularmente curto muito ter o meu canal de jogos aqui. Uno, uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que é legal de fazer e que me rende um dinheirinho bacana, beleza? Espero que vocês tenham curtido, vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau.